Lembrancinha para o dia dos pais, estou utilizando uma toalha de rosto que eu recebi da Center Panos lá de São Bernardo do Campo, o estêncil STA171 da Litoarte e STR275 da Litoarte também, centralizo o estêncil de código de barra, protejo com fita crepe, faço um detalhe aqui do lado com a fita crepe também, vou utilizar tinta de tecido terra queimada e a cor púrpura, começo batendo com terra queimada Faço as letras de terra queimada e o código de barra eu faço alguns nuances com essa cor, depois com a cor púrpura eu preenchi o espaço em branco aqui no código de barras Com outro estêncil eu posiciono no lugar onde eu isolei com a fita crepe, também bato com a cor púrpura, depois eu venho com o terra queimada e está aí uma ideia bem rapidinha para você fazer e dar de lembrancinhas ainda para o dia dos pais E aí